Quem manda? Wesley, 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 Wesley. Quer ficar com seu pai ou com a tua mãe? Bleh, bleh. Bleh, 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 bleh. Wesley, Wesley. Pessoa Barros, tá com raiva, porque tá com sede, com pome, cansado. O que mais? Wesley! O que tu faz com o teu vô? Ele faz assim com o vô de lá. Bota a mão no nariz, bota a mão na boca, bota a mão nas ouvidas. É assim, pega aqui, vai tá? Wesley, Wesley! Wesley! Wesley, Lele, hein? Tá chegando. Tá chegando. Cansado, com fome, com peito. O que mais? Ah, demorando. Olha, Wesley, aqueles viadutos ali, Wesley, sabe não? Vou ter uma mala de dinheiro de dois reais ali. Pega, pega! Pega, 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 pega! Um! Bala, Jesus! Tchau! Polícia, tu perdeu o braço, desgraçado! Cara, perdeu o braço por causa de pegando as coisas dos outros. Uh! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto